Tieti, do Machado Rádio Opinião Play, canal Opinião Fogo Play. Tieti, para essa rodada o Botafogo enfrenta o Fortaleza, que no retorno tem cinco jogos, cinco vitórias, tem ido muito bem lá no Castelão. Por outro lado o Botafogo vem cinco jogos, três empates e duas derrotas, ainda não ganhou. Mas se serve de alento, o Botafogo também já teve uma grande vitória fora de casa, aquele jogo épico lá no Beira-Rio contra o Internacional. De alguma maneira, dentro do elenco, entre vocês, existe uma cobrança para já chegar nessa 25ª rodada e conseguir uma vitória, uma grande vitória para alavancar a equipe para o resto do campeonato? Bom, a gente sabe que o momento não é o ideal, né, que nós gostaríamos. Mas, com certeza, a gente cobra todos os jogos para que a gente alcance a vitória. Não só esse jogo, como nos outros também. Eu também acho que eu estou fazendo isso. Tá, desligado, desligado. 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 Conexão, direito à banda. Ao vivo é isso, né, ao vivo é isso. Bom, então, agora... Como eu falei, a gente cobra muito todos os jogos, não é só esse jogo. Claro que a gente não vive o momento que nós gostaríamos. A gente sabe que a gente precisa voltar a vencer, que é algo muito importante para que a gente consiga subir na tabela e conquistar as coisas que a gente acha que a gente tem direito, que a gente pode, pelo nosso trabalho que a gente faz todo dia. É uma boa oportunidade também. A gente sabe que o Fortaleza está muito bem. Um tempo atrás não estava assim. Então, o futebol, hoje em dia, é muito dinâmico, né? Um jogo, uma vitória, depois você consegue outra, sempre pensando jogo a jogo para poder subir na tabela e se distanciar da parte de baixo. Gente, aí, muito... Desculpa. Muito tem se falado sobre a pressão em cima do Castro, né? E eu queria que você falasse um pouquinho para a gente sobre como você vê isso, né? O Castro pressionado, muito se falando sobre isso, porque você encontra um time que é o mais forte do retorno e que conseguiu sair de uma situação ruim mantendo o mesmo treinador, o vai e voa. Como é que você vê isso? Bom, essa avaliação, acho que não cabe muito a mim, não tenho muito o que falar sobre isso. Posso dizer que a gente trabalha bem sério todos os dias, né? Tanto ele quanto nós jogadores, todos têm a confiança da diretoria, senão nós não estaríamos aqui. Então, o que eu posso falar sobre isso é isso aí. A gente vai continuar mantendo o nosso trabalho, a gente se dedica muito todos os dias. Felizmente é assim, às vezes o resultado não vem mesmo, mas na nossa profissão que a gente escolheu é assim, né? Um dia não está tão legal, de repente você consegue uma vitória e alavanca e consegue outras. Então, não tem muito segredo, é trabalhar e continuar sério. As críticas acontecem, os elogios acontecem, mas a gente está preparado para isso, para a gente não se abater com crítica e nem se engrandecer na hora que a gente recebe elogios. Bom dia, eu gostaria de fazer duas perguntas. A primeira é que você falasse um pouquinho mais sobre o seu momento no Botafogo, você vem se firmando aí no time. E a outra é sobre um companheiro seu, o Tiquinho, que ele pode estrear nesse próximo jogo e o Botafogo está precisando muito de gols. Tem o quarto pior ataque da competição e a importância, então, de de repente poder contar com o Tiquinho. Bom, sobre o Tiquinho, a gente sabe que é um jogador com muita qualidade, né? Um cara que tem o faro do gol, sabe o caminho. Então, com certeza vai ajudar a gente. A gente sabe que a gente precisa marcar mais gols, mas essa cobrança não é só em cima dos atacantes. A gente sabe que todo mundo, às vezes a gente tem um chute de fora da área, a gente pode melhorar nisso também. Quando tem a bola parada, os zagueiros também vão para a área. Então, todo mundo tem essa capacidade de poder ajudar, né? E não fazer com que os atacantes se pressionem. A gente sabe que a gente precisa vencer, precisa marcar, mas com naturalidade essas coisas vão sair. Sobre o meu momento, pô, fico feliz. Acho que eu venho tendo uma boa sequência, algo que eu não tive no início do campeonato. Passei por um momento de instabilidade, né? Não é fácil, mas, como eu disse, assim como o time, eu também trabalhei em silêncio, né? Sem falar nada, sem fazer alarde algum, trabalhando bem firme para que quando a oportunidade chegasse, quando a oportunidade me fosse dada, eu pudesse estar contribuindo da melhor forma. Acho que eu venho cumprindo uma função que era um pouco diferente, né? Mas tenho me dedicado, tenho tentado entender o que o time precisa que eu faça para que eu me mantenha. A gente sabe que tem muitos jogadores, né? De qualidade. Então, tem que estar sempre em alerta e dando o máximo para se manter na equipe. Aproveitando o salgante da pergunta dela sobre o seu bom momento, né? Você está conseguindo viver esse bom momento, se firmar, titular nos últimos nove jogos seguidos e numa posição que recebeu muitos reforços, né? Então, assim, queria que você falasse um pouco mais sobre essa sua dedicação para conseguir manter esse momento, assim. Bom, a dedicação não é só minha, né? Todos trabalham muito. A gente respeita todas as escolhas do míster. Claro que fico feliz em estar sendo escolhido nesses últimos jogos. Tenho trabalhado sério para que eu me mantenha, né? Como eu disse no início, foi bem diferente. Mas a gente tem que entender, tem que saber que o nosso plantel tem muitos jogadores de qualidade. Todos que chegaram e os que já estavam tão aptos a entrar entre os onze e poder contribuir. Então, é respeitar as escolhas e da minha parte é continuar trabalhando para que eu não perca a minha vaga. Bom dia. O Cacho nas coletivas, ele fala muito que o desempenho do Botafogo não está, às vezes, correspondendo ao resultado, né? Que o time vem evoluindo, mas que o resultado ainda não vem acontecendo. Eu queria saber a avaliação sua e dos jogadores desse momento do time e o que faltaria, então, para que esse detalhe do desempenho subindo, mas que o resultado não está acompanhando. O que falta nesse detalhe para que o resultado também venha acompanhado desse desempenho? Bom, também concordo, né? Às vezes, pode ser o que o pessoal de fora não quer escutar, né? É, é muito fácil a gente chegar aqui e dar desculpas. Vou falar que todo mundo aí fora está certo, mas a gente confia plenamente no trabalho que vem sendo feito. É assim mesmo. Às vezes, as vitórias não vêm, né? Mediante as boas apresentações. Enquanto o Flamengo, a gente deu mostra disso. Infelizmente, tomamos o gol e depois não conseguimos reverter o resultado. Talvez um pouco mais de frieza quando a gente chegar mais próximo do gol, no último passe ali, mas é algo que vai vir com naturalidade também, porque quando os resultados melhorarem, a gente vai ter mais calma, entendeu? Vai estar menos pressionado para poder fazer as coisas de uma maneira melhor e com mais naturalidade. Acho que é normal quando as vitórias vierem, a gente vai saber também desfrutar um pouco melhor disso. Tietê, e como manter essa calma, né? Vendo que o Botafogo está a dois pontos da zona de rebaixamento. A confiança no trabalho. No início do campeonato também passamos por dificuldades. Depois o time engrenou, conseguiu vários resultados bons, assim como a vitória que foi citada, né? Aquela vitória época no Beira Rio. Acho que é a confiança no trabalho, como eu disse. A gente sabe que nada mudou. Infelizmente, os resultados não estão vindo, mas o trabalho tem sido feito e cada vez com mais vontade e mais gana para que a gente possa se distanciar dessa situação. Tietê, você literalmente traz no corpo as marcas da sua trajetória, né? Dá para ver aqui que você tatuou as suas conquistas. Sim. Queria saber, de alguma maneira, o que você acha em relação a esse momento que o Botafogo está vivendo, dentro da sua experiência, o que você acha que está faltando, o que precisa? Não, precisa das vitórias. A gente precisa marcar gols, pontuar mais vezes. Às vezes é saber sofrer, se não dá para a gente levar os três pontos, a gente levar um. E entender que o campeonato está muito acirrado, de repente a gente conquista duas vitórias e a gente já se distancia bastante do pelotão de baixo. então é a confiança no trabalho, continuar trabalhando firme para que as coisas possam mudar. A gente tem plena confiança em cada um do elenco, né? A diretoria também nos dá todo esse respaldo e a gente vai procurar a partir do próximo jogo já reverter isso para que a gente volte com essas vitórias. Esse mês de setembro vocês têm alguns duelos diretos ali pela briga de agora do Botafogo no campeonato, né? Até pela sequência ruim desse segundo turno e por esses confrontos diretos a começar pelo Fortaleza, também tem Curitiba, tem Goiás nesse período. É um momento decisivo do campeonato para vocês? Bom, todo o campeonato inteiro é decisivo, né? Porque um vacilo que a gente possa cometer ou já possa ter cometido no passado, lá na frente a gente pode ser punido por isso. Então, mas esses jogos aí é como a gente sempre fala, são jogos de seis pontos, né? Confrontos diretos. Então a gente tem que ir bem focado igual esse jogo do Fortaleza. Saber, entender o jogo, o que o jogo vai nos propor na hora para que a gente possa voltar com um bom resultado. Só mais uma. O Saraje está fora, ele levou o terceiro cartão amarelo no último jogo. Pode ser então o primeiro jogo do Rafael como titular, né? Ele nesse ano se machucou logo no jogo de estreia. A importância de de repente para o Rafael, né? Ter essa oportunidade de voltar ao time titular. Sim. Você está vindo só com o perdão difícil, hein? Boa! Olho para cá, já está... Bom, o Rafael é um cara que a gente tem muito carinho, a gente sabe que é muito difícil se lesionar e depois ficar um longo tempo fora dos gramados, né? Ainda mais um cara como ele que a gente sabe a importância que tem, né? Não só como jogador, mas como presença ali no grupo é um cara que trabalha bastante que sabe dar dicas para a gente e comenta muita coisa que ele já passou para que a gente mantenha a frieza em momentos difíceis. Então, se a escolha for ele a gente vai estar muito feliz. Vamos apoiar ele sempre que puder estar perto ali porque a qualidade ele tem, mas em algum momento pode sentir pelo desgaste físico, né? É muito difícil você voltar e sair jogando assim, mas a gente tem total confiança nele e se for ele ou independente de quem seja a gente vai estar feliz e apoiando para que a gente consiga um bom resultado.